... É só na rampa Ele antes de entrar o carro, ele vai dar um frente Né Marcelo? Ele dá um frentinho antes de vir chegando o carro Dá um frente, ó Mas agora aqui tá em frente Relaxa, vai com calma, terminal Vai na tua tranquilão Mas não deu frente, Marcelo E aí, vai ser o manapete e tal, né? Confirma, Nicolás? Refatizmentos Ei, Ei, Ei Ei, ei, não vou Fins, não vou, já está emorton Vamos boарificar Vamos ver que isso Vamos lá, vamos nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha a car. Eeeh! Hahaha! É isso aí, gente. Vamos lá no lugar. 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 O que você está fazendo? É. É, é, é. 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 É. É, 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 é. É. É, é. É, é. É, é. É, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.